Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvânio Barcelos da sua Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Na aula de hoje estudaremos os fundamentos históricos e filosóficos da educação. Com relação aos fundamentos históricos da educação, uma das primeiras questões que nós temos que levar em consideração são as próprias origens da educação. De acordo com Dermeval Saviani, historiador e arqueólogo da Unicamp em São Paulo, os homens e mulheres são animais diferenciados que, para evoluir, tiveram que adaptar a natureza e seus interesses. Então, foi agindo sobre a natureza e transformando essa natureza através do trabalho, é que nós nos constituímos como seres humanos. Esta é uma visão extraordinária, levantada pela sensibilidade histórica de Dermeval Saviani, que assevera que os processos da educação coincide com o surgimento da própria humanidade. Então, foi através da necessidade imposta pelo trabalho em prol da sobrevivência que nós nos constituímos como seres humanos. Nas sociedades primitivas, a educação coincide com a própria vida. Com o passar do tempo, nos primórdios da educação, nós tivemos dois modelos de educação distintos. Nós tivemos a educação dos não proprietários e a educação dos proprietários, dos meios de produção, obviamente. A educação dos não proprietários existia em função da própria subsistência, onde toda a experiência de trabalho era retransmitida para gerações futuras. Então, era um processo educacional pragmático, onde a experiência adquirida por uma geração era passada para outra em função de sua própria subsistência. E nós tínhamos um outro modelo mais sofisticado de educação, que era a educação dos proprietários. Essa educação ocorria em espaços privilegiados, que Dermeval Saviani descreve como escolé, ou lugar do ócio. Bom, o ócio aqui, não aquele ócio que a gente tende a entender através do senso comum, onde você não faz nada, fica só de contemplação. Na verdade, esse ócio é bem mais significante. É um ócio que tem como característica principal a disponibilidade de um tempo necessário para o desenvolvimento da reflexão e da capacidade de pensar. Então, é preciso você ter tempo para você frequentar uma escola. No caso aqui, a escolé grega, um local do ócio, onde você poderia conquistar o conhecimento. E como nós sabemos, e o Dermeval Saviani também pensa assim, conhecimento é poder. Bom, aqui cabe, sem dúvida alguma, uma provocação para você que está me assistindo. Bom, se conhecimento é poder, por que não se ensinava a cultura erudita para as classes dos não proprietários na Antiguidade? Essa é uma questão relevante, né? Guarde ela que a gente vai discutir sobre isso no decorrer desta videoaula. Com relação à origem da educação no Brasil, ela coincide com a chegada à colônia da expedição de Tomé de Souza em 1549. Como sabemos, historicamente, Tomé de Souza, ele veio com a incumbência da coroa portuguesa de implantar o primeiro governo geral aqui no Brasil. E ele foi o primeiro governador, inclusive, construindo a primeira capital da colônia, que foi na cidade de Salvador. Junto com a expedição de Tomé de Souza, chegaram aqui alguns padres jesuítas, sob ordens do padre Manuel da Nóbrega. Os jesuítas vieram para a colônia com duas incumbências principais. A primeira dela era, sem dúvida alguma, a catequização dos índios para a expansão da fé cristã do Novo Mundo. Como sabemos, nesse período na Europa, ocorreu a reforma religiosa iniciada por Martim Lutero, que em 1517 elabora as suas famosas 95 teses. Isso provocou uma divisão da cristandade entre católicos e protestantes, fazendo com que a Igreja Católica perdesse muitos de seus fiéis. Quando as notícias chegaram à Europa de que havia no Novo Mundo milhares de nativos, eles viram nisso uma possibilidade muito boa, muito racional, de conquistar esses nativos para a fé cristã. Então, esta foi uma das principais missões dos jesuítas aqui no Brasil. Isso ocorreu também em toda a América, obviamente. E o outro objetivo, além de catequizar os índios, eles vieram implantar aqui no Brasil um modelo educacional. Esse modelo educacional, de acordo com Saviani, ele tinha também dois formatos distintos. Um que era voltado para os índios, assim como o ensino destinado à classe dos não proprietários na Grécia Antiga, esse modelo educacional tinha como função uma educação pragmática. Então, se ensinavam aos índios aqui no Brasil, nos primórdios da educação aqui no Brasil, leituras e poucas operações matemáticas. Por outro lado, para os filhos de colonos, havia o ensino com maior grau de erudição e cultura, ensinando-se disciplina como filosofia, latim, língua materna, matemática, geografia, inclusive astronomia. Então, era um ensino com maior grau de erudição e cultura. Bom, para Dermival Saviani, durante os 210 anos que os jesuítas passaram aqui no Brasil, e com relação à educação por eles implantada, havia uma total ausência de espírito crítico. Um dado que foi levantado nas pesquisas de Dermival Saviani, que esta educação implantada por eles, esse modelo educacional implantado pelos jesuítas, durante os 210 anos de sua permanência na colônia, somente 1% da população frequentava as escolas. Então, era uma escola elitista, era um modelo educacional elitista. Isso mudou muito lentamente no Brasil. Essas conquistas na área da educação só se verificaram no Brasil após a Era Vargas. Então, demorou muito para que o povo pudesse ter livre acesso ao sistema educacional. A experiência dos jesuítas durou até 1759, quando eles foram expulsos do Brasil. Eles foram expulsos do Brasil por conta das reformas do Marquês de Pombal, um iluminista que enxergava no ensino religioso dos jesuítas um motivo de atraso. E também um outro motivo da expulsão dos jesuítas era o sistema de padroado. Como nós sabemos, no regime de padroado, tanto aqui na colônia portuguesa, como também na colônia espanhola e também na Espanha e Portugal, a relação que a igreja tinha com o Estado era moldada dentro dessa ideia de padroado. Ou seja, a igreja era totalmente subordinada à coroa portuguesa, assim como à coroa espanhola. O Marquês de Pombal visava acabar com esse regime, com o regime do padroado, e também reformar a educação para um modelo laico de ensino, ou seja, livre da pressão da igreja. Então, o Marquês de Pombal, a partir de 1759, aqui na colônia, instituiu as aulas régias. Para muitos educadores e pensadores sobre a educação do Brasil, esta foi a primeira grande crise da educação brasileira. Com a expulsão dos jesuítas, houve uma grande carência no âmbito escolar aqui no Brasil. Então, em lugar de um sistema mais ou menos unificado, baseado na seriação de estudos, o ensino passou a ser disperso e fragmentado, baseado em aulas isoladas, totalmente desconectadas umas das outras, e pior, eram ministradas por professores leigos e mal preparados, já que os professores preparados, formados, que eram jesuítas, haviam sido expulsos. Daí, alguns historiadores dizerem que a expulsão dos jesuítas foi a primeira grande crise no sistema educacional brasileiro. Aqui cabe outra provocação. Vamos pensar de novo? Existe semelhança entre o tipo de educação que era destinada aos índios e escravos aqui no Brasil, com os jesuítas, com a educação dos não proprietários no mundo antigo? Caso afirmativo, o que se pode deduzir destas práticas? Quais eram os seus objetivos? Está aí uma outra questão para você que está me ouvindo refletir, não é? É constrangedor, de fato, a gente perceber que, ao longo da história, pelo menos aqui no Brasil, sempre existiram dois formatos, dois modelos distintos de educação. No início do século XX, houve uma verdadeira revolução no sistema educacional. Nós tínhamos uma educação tradicional de cunho positivista e, a partir do século XX, aos poucos, um novo modelo de educação, que foi defendido pela escola nova, inspirada numa concepção humanista de educação e o ensino laico, passou a tomar conta do debate aqui no Brasil. É claro que houve uma grande reação dos católicos que reivindicavam o retorno da escola aos modos tradicionais, que é baseado, sobretudo, no ensino religioso. Traduzindo aqui em palavras mais simples, a escola nova defendia um novo formato de educação que tirava o professor do centro do processo educacional e colocava o aluno no centro deste processo educacional. Os defensores da escola nova debateram com muita criatividade, com muita ênfase, durante todo o século XX, para tentar implantar esse modelo. Na verdade, esse modelo só foi implantado, em certa medida, quando os militares devolveram o poder para os civis em 1985 e após a Constituição de 1988. Essas conquistas do modelo da escola nova, elas se materializaram na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9.394, que foi oficializada no ano de 1996. Então, havia o debate dos escola novistas, no entanto, o modelo tradicional ainda prevalecia, aqui desde a era Vargas, isso chegando até no período do regime militar. Foi no regime militar que surgiu um novo modelo de pedagogia. É o que nós chamamos de pedagogia tecnicista. O que significava isso? Bom, eram cursos que eram organizados na base da formação de técnicos e habilitação de profissionais, atendendo a demanda do mercado de trabalho. O Brasil passava por um processo acelerado de industrialização e sofria de uma carência de técnicos especializados para suprir essa demanda do nosso mercado de trabalho. Então, era necessário, sim, uma pedagogia tecnicista, cursos técnicos para a formação de técnicos para o mercado de trabalho. Isso ocorreu durante o regime militar. Foi no ano de 1970 que o regime militar tenta implantar uma orientação pedagógica inspirada na assessoria americana, através de acordos com o nosso Ministério da Educação e a USAID, uma entidade norte-americana ligada à educação. Então, esses acordos eram centrados na ideia de racionalidade, de eficiência e produtividade, que são características básicas da chamada pedagogia tecnicista. Bom, é claro que isso provocou uma grande reação dos educadores no período militar, de acordo com Dermeval Saviani, principalmente aqueles ligados à tendência escola novista de educação. Esses educadores criticavam a pedagogia tecnicista, pondo em evidência o seu caráter reprodutivista, isto é, o papel de reprodução das relações sociais no interior da escola. Na primeira parte desta videoaula, em que nós abordamos os aspectos filosóficos da educação, nós vimos que essa ideia da escola reproduzir o modelo social que existe, reproduzir os interesses do capital, os interesses do mercado, era muito presente. Então, isso era alvo de crítica, alvo de crítica dos filósofos da educação. E aqui a gente vê isso novamente, tá? Eu acho que isso deve ser relativizado, relativizado com muita ênfase. É como eu disse ao longo, é como eu disse na primeira parte do vídeo, estou reafirmando agora, eu acho que deve ser, sim, atribuição da escola, formar pessoas competentes para o mercado, né? Assim como formar um aluno com capacidade de reflexão crítica sobre a política e sobre o mundo que o rodeia. Então, não é somente uma formação crítica, a formação de um aluno militante. Mas nós precisamos de aluno com capacidade de reflexão crítica, mas precisamos também de um aluno, de uma juventude preparada para o mercado de trabalho. Como nós vimos através dessa pequena reflexão da história da educação de acordo com Dermival Sabiani, nós tínhamos na Grécia Antiga uma educação que era destinada aos não proprietários e uma educação diferenciada que era dos proprietários. Esse modelo nós vimos que foi reproduzido pelos jesuítas aqui em 1549 até 1759, onde nós tínhamos um modelo de educação para índios e outro modelo diferenciado para filhos de colono. Então, aí nós temos que fazer uma outra pergunta, né? Se a gente comparar o ensino público gratuito aqui no Brasil com a rede de ensino privada aqui no Brasil, algumas muito sofisticadas, né? Então, nós temos aqui no Brasil praticamente dois modelos educacionais. Um da educação pública gratuita e outro desses modelos de ensino privado. Muitos deles com alta eficiência e resultados. Esses resultados são claramente visíveis nas estatísticas de aprovações em cursos de vestibulares, assim como no Enem. Bom, como eu venho afirmando ao longo desta videoaula, eu acho que não podemos ser tão unilaterais assim com relação à educação. Precisamos, sim, de um estudante com pensamento crítico, né? Capaz de refletir sobre sua própria condição no mundo, né? Principalmente frente à política. Mas também precisamos de um estudante capaz, perfeitamente capacitado para se integrar às forças produtivas, ao mercado de trabalho, não é? Esta é uma questão muito delicada. Então, eu acho que nós temos que repensar a educação nesse sentido. E cabe a cada um de nós, como educadores, né? Como operadores da educação, seja lá em qual área que nós atuemos, cabe a nós fazer com que o ensino público gratuito tenha a mesma qualidade a despeito de toda fragilidade, né? Material, de toda carência material, que nós tenhamos, né? A motivação e o ânimo para transformar este quadro social. Eu acho que é uma coisa possível, sim, e depende de cada um de nós. Bom, chegamos ao fim da segunda parte desta videoaula. Para assistir a primeira parte desta videoaula, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Eu espero que tenham gostado e eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve!